Minha dispensa não tem nada, nem o leite da menina não tem mais. Eu peço uma ajuda pra vocês, quem puder me ajudar, por favor, me ajuda. Maria Moraes, de 36 anos, é mãe de dois filhos, um adolescente de 13 anos e uma menina de 3. E está grávida de 4 meses. Ela foi abandonada pelo marido e sozinha vem enfrentando uma barra para sustentar os filhos. E hoje eu me encontro desempregada, estou grávida de 4 meses e não tenho nada para comer, nada para as crianças. A minha menina, a Sunami, a caçula, tem dia dela tomar água com açúcar, porque não tenho leite. A situação da família é tão difícil que sem condições financeiras para comprar uma cama, são obrigados a dormirem no chão da casa. Segundo Dona Maria, já chegaram a passar fome. Sem saber o que fazer, ela se desespera em não poder oferecer o melhor aos filhos. Já teve dia de não ter leite nem nada para dar para eles. Chegou o dia já de não ter. Dona Maria quer trabalhar sem precisar sair de casa, já que encontra-se grávida e com uma filha pequena. Eu quero uma ajuda, porque eu sei fazer salgado, bolos, pastel, lanche, essas coisas, mas eu não tenho como fazer, porque precisa de um forno elétrico, precisa de uma batedeira, precisa dos ingredientes. Eu não tenho nada disso, porque eu não posso trabalhar para fora. Até que está difícil também arrumar emprego, ainda mais na situação que eu estou grávida. Para o filho, a mãe é um grande exemplo, e o desejo dele é poder ajudar. Eu tenho vontade de poder ajudar minha mãe, eu trabalho com celular, eu queria muito poder arrumar um emprego, montar uma assistência para me trabalhar, poder ajudar minha mãe. Aí eu tenho vontade sim de ajudar minha mãe, só que também não tenho muita condição. É aqui nesta casa simples que Dona Maria mora com os dois filhos. Grávida e sem poder trabalhar, sobrevive com a ajuda de alguns vizinhos. Com o ser humano, não é fácil passar isso, né? E eu, como eu vejo a situação dela, por isso que eu ajudo, eu, os irmãos aqui, a vizinha, as irmãs da igreja, porque estamos vendo que eles estão passando por uma calamidade, né? Passando necessidade. Quem puder ajudar pode fazer uma visita à família no seguinte endereço. Avenida A, quadra 22, lote 1, no bairro Tropical 1. Ou ligue para os números 99305-4822 ou 99172-4856. Meio E aí Legenda Adriana Zanotto